Tá na cabeça e vai ralando! Ô Ed, deixa eu falar com você antes da gente continuar com a música. Velho, fala desse novo clipe. Me conte aí, velho. Você tava, a galera já com saudade. Fala um pouquinho aí desse novo clipe. Já tá disponível, não tá? E eu também com saudade de vir aqui nesse palco. Palco que representa o pagode de verdade. Olha aí, imagens do clipe pra quem tá em casa. Clipe que... dançante, né? Ficou do seu gosto, moleque? Ficou, moleque. Ficou. Foi isso aí mesmo que a gente queria fazer. E vamos dar continuidade, produzindo música boa pra galera dançar. Música leve, uma música gostosa. Amém, moleque. E pra quem quiser levar, Ed City, liga pra onde? Liga pra 9296-3204. É 71. 9296-3204. Ligue e contrate esse groove arrastado. Ed City, agenda de shows. Hoje, na Boate Zero, Rio Vermelho, naquela pirâmide. Tem Ed City lá no grande show. Muvuca, Muvuca da Zero. Tá tudo liberado, tudo dominado. A partir de que horas? A partir das 23 horas a galera pode chegar que tá tudo certo. Vamos fazer uma prévia? Amanhã tem Ed City Ribeira do Pombal. Ribeira do Pombal lá na festa de outubro. Vamos sacudir tudo. E domingo tem Ed City Tancredo Neves no ensaio da banda Sombra. Alô, Vini Miranda. Alô, Zuzu. Tamo junto. Alô, Zuzu. Vamos fazer a prévia do show de hoje? Vamos nessa. Alô, Vivaço. Ed City. Pega na cabeça, mãe. Vai ralando. É de madrugada, eu de quebrada, andando em Salvador. Muita lembrança da minha infância e do meu amor. Que me deixou e eu fiquei tão mal. Que pena ela era o meu carnaval. No pé, lança, pode roda, rolando na praça Beleza Batista. No dia velho, partido alto no lago dos artistas. Só sou uma negra linda e eu lembrei você. Aonde está o meu bem querer? Pega na cabeça, mulher. Pega na cabeça, mulher. Pega na cabeça, mulher. Vem comigo. É de madrugada, eu de quebrada, andando em Salvador. Muita lembrança da minha infância e do meu amor. Que me deixou e eu fiquei tão mal. Que pena ela era o meu carnaval. No pé, lança, pá de roda, rolando na praça Beleza Batista. Vem de velho, partido alto no lago dos artistas. Só sou uma negra linda e eu lembrei você. Aonde está o meu bem querer? Pega na cabeça, vai, ralando, vai. Não nasce, turim, no chão, ralando, vai, vai. Pega na cabeça, coisa linda. Pega na cabeça e vai, ralando, vai, vai. Alô, tomate. Que é extraordinário. Pega na cabeça e vai, ralando, vai. E aí, vambora. Vai balançando, 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 vai. Vai balançando, 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 vai. E aí? Mais uma vez vou te falar.